Olá, gente! O meu nome é Patrícia, eu sou professora do quinto ano A e fiquei responsável pela parte de língua portuguesa dos quintos anos. Então, nós estaremos caminhando juntos por um tempo, eu estarei passando para vocês todos os dias as tarefas a serem feitas e depois, ao final do dia, vocês receberão a correção dessas tarefas. É muito importante que vocês sigam algumas orientações. As tarefas de vocês devem sempre ser feitas num lugar silencioso, arejado, iluminado, que vocês tenham bastante concentração ao fazer a tarefa e que vocês também sigam bastante as orientações durante a correção, ok? Eu quero aproveitar para dizer para os meus alunos do quinto ano A que eu estou com muita saudade de vocês, muita saudade dos nossos momentos em sala de aula e dizer que é momento de exercitarmos nossa fé, a nossa fé no Senhor, Todo-Poderoso, Misericordioso. É momento de a gente ficar realmente quietinho em casa. Eu sei que a gente tem vontade de sair, de ficar com os amigos, com as pessoas que a gente ama, mas agora é momento de ficar quietinho mesmo, em obediência, tá bom? Então, eu quero dizer para vocês que as tarefas desta quarta-feira serão no livro Bernoulli. Das páginas 62 a 67. Nós iniciaremos na página 62, porém, os conceitos para você responder à página 62 estão aqui na página 61, que ela vai falar o que são monossílabos átonos e monossílabos tônicos. Isso aqui já é uma pequena revisão do quarto ano, mas é importante que vocês usem também o caderno de conceito de vocês. Aquele caderno que a gente usa para anotar as coisas bastante importantes em todas as disciplinas. Então, aqui na página 62, nós temos os conceitos de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Isso aqui também é uma revisão do que nós já vimos nas séries anteriores e é importante que vocês anotem. Isso ajuda, isso facilita na aprendizagem. Aqui na página 63, nós também continuaremos na classificação de sílabas tônicas. Aqui nós temos algumas regras de acentuação. Depois, na página 65, nós temos um ditado. Esse ditado, ele vai ser feito daqui a pouco. Vocês vão escrever aqui dentro desse passaporte que eu estou cobrindo, todas as palavras acentuadas. As palavras que eu ditar pra vocês, que vocês acreditarem que tem acento, vocês vão escrever aqui dentro do passaporte. Depois, na hora da correção, se vocês realmente acertarem todas as palavras, vocês vão preencher este passaporte. Ok? Depois, na página 66, nós temos também exercícios de ortografia. Palavrinhas com X ou CH, tem algumas regras do uso dessas letras e palavras com S ou Z. Nós temos também algumas regras para a escrita dessas letras. Lembrando que a melhor opção pra gente aprender a escrita de palavras na língua portuguesa é a leitura. Então, não abram mão da leitura durante este período. Agora, eu vou começar o ditado da página 65. Prestem bastante atenção. Eu vou falar duas vezes cada palavra e aquela que você acreditar que tem acento, você vai escrever dentro do passaporte. Ok? As que não tiverem acento, você não escreve. Vamos lá. A primeira palavra é cachecol. Cachecol. A próxima palavra é numérica. A terceira palavra é caju. Caju. A próxima palavra é origem. Origem. A próxima é fóssil. Fóssil. Depois, carrossel. 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 Mais uma palavra. Urubu. Urubu. Mais uma palavra. Órfão. Órfão. Táxi. Táxi. Ainda, caráter. 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 Mais uma palavra. Artifício. Artifício. Ainda, solidez. Solidez. E pra terminar, incrível. Incrível. Ok? Agora que você já escreveu as palavras, na página 65, você vai voltar e fazer todas as páginas que foram indicadas. Mais tarde, eu volto pra nós fazermos a correção. Um beijo. Tchau. Tchau.